Não quero saber, não quero saber, não tem volta, não tem volta, não quero saber Não tem mais volta Depois de tanta cachaça aqui no Bar Amarlene Agora tá doendo, só no Amarelo com jeito É Tiaguinho, Lua Rocha Tá estourado, tá estourado Eu nunca bebi tanto na minha vida A culpa é sua por me embriagar Há uma ferida que não cicatriza Até o dia que você voltar Pros meus braços, pros meus beijos, pra nossa cama Tá doendo, baby volta, coração reclama Ai, 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 tá doendo Tá doendo, tá doendo demais Tá doendo, tá doendo Ai, 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 que falta você me faz Tá doendo, tá doendo Tá doendo demais Tá doendo, tá doendo Ai, 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 que falta você me faz Por os meus braços, por os meus beijos, pra nossa cama Tá doendo, baby volta, coração reclama Ai, 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 tá doendo, tá doendo Tá doendo demais, tá doendo, tá doendo Ai, 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 que falta você me faz Tá doendo, tá doendo, tá doendo demais Tá doendo, tá doendo, ai, 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 que falta você me faz Duvido que tenha alguém aqui hoje, sentindo mais doido que eu Porque tá doendo, viu Diaguinho do Arroz Só no amarelo e no gelo Tá doendo, viu A CIDADE NO BRASIL